Música Questão 161 do Enem 2018, prova amarela. Eu sou a Victoria, vamos lá para o enunciado. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para expor os estandes, foram disponibilizados pela montadora quatro carros compactos, de modelos distintos, e seis caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Inicialmente, a gente pode ver ali nas alternativas que tem um A e um C. O que significa isso? O A é de arranjo e o C é de combinação, tá? Aqui, isso é um jeito de organizar, né? De repente é legal vocês anotarem também para memorizar isso. Quando a ordem importa, se a ordem importa sim, se a resposta for sim, é um arranjo. Quando a ordem não importa, se a resposta for não, é uma combinação, tá? Como nesse exercício eles falam que é irrelevante a ordem, então vai ser, no caso, uma combinação. Então, aquelas alternativas que tem um A, já pode riscar, vai ser uma combinação, ok? Aqui, a gente tem quatro opções de carro compacto e a gente vai sortear dois, tá? No caso, um para cá e um para cá. E a gente tem seis opções de caminhonete, a gente vai sortear dois, um para cá e um para cá. Um para a entrada e outro para o centro. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a combinação de quatro, dois a dois, né? A gente tem quatro, a gente vai escolher dois. E aqui embaixo, a gente vai pegar a combinação de seis, dois a dois, ok? Qual vai ser a expressão que fornece o total? É só multiplicar essas duas? Não, por quê? Porque aqui, ó, a gente tem um carro compacto e aqui a gente tem outro. Percebam que a gente pode trocar. A gente pode colocar esse C1 linha ali e esse C1 aqui. E a mesma coisa aqui, ó, a gente pode colocar esse C2 aqui e esse C2 linha lá em cima. Por isso, a gente vai multiplicar por dois uma vez por causa desse e por dois outra vez por causa desse. Então, a expressão final vai ser C6 escolhe dois, C4 escolhe dois, vezes dois, vezes dois. Alternativa C de circunferência. Siga o Alô Livre nas redes sociais e aperte o sininho para receber as nossas notificações. Tchau para vocês! Tchau para vocês!